Fala pessoal, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é O que se passa na mente dessa pessoa? Vamos descobrir o que se passa, se você ainda está na mente dessa pessoa? Mentaliza aí, vamos descobrir juntinhos aí, tá? O que se passa na mente dessa pessoa? Bom gente, lembrando a vocês, ó Peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos Venha fazer parte do nosso canal, tá? Você compartilhando o vídeo e ajudando o canal Sempre vai ter mais temas pra você, tá? Porque aí eu posso vir aqui e fazer cada vez mais vídeos Pra você que gosta do canal Diz aí a cidade, o estado, o local que você está falando Compartilhe o nosso vídeo, venha fazer parte da nossa família, ok? E vamos descobrir juntinhos aqui, ó Que se passam na cabeça da pessoa que você gosta Peço também que você siga a gente lá no Instagram O Instagram é o Enigma do Oriente, tá? Vai lá no nosso Instagram, segue o nosso Instagram Aqui eu vou fazer três montinhos Montinhos, aonde você vai fazer a sua escolha O montinho que você mais sentir vibração Que você mais... Usa a sua intenção, né? Mentaliza a sua situação E usa a sua intenção pra você escolher o montinho certo Pra você receber a mensagem que você espera ouvir Montinho três, a pedrinha marrom Montinho dois, a pedrinha branca E o montinho um, a pedrinha preta Faça a sua escolha Mentaliza com calma Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar muito comprido, tá gente? Aqui o canal, são vídeos curtos, mas porém objetivos, tá? Pra quem escolheu a opção número um aqui, a pedrinha preta Vamos descobrir o que se passa na mente dessa pessoa em relação a você Se você ainda está, tá? Na mente dessa pessoa Vamos descobrir juntos aqui, agora, nesse momento Lembrando a vocês Se vocês não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Ok, pessoal? Fazemos qualquer consulta Fazemos qualquer trabalho Seja ele pra amor, separação Qualquer trabalho nós fazemos, tá bom? Bom, opção 1 Se você ainda está na mente dessa pessoa O que essa pessoa tem na mente dela Vamos descobrir juntinhos aqui Em relação a você O que se passa na mente dessa pessoa Essa pessoa é uma pessoa que sente muito a sua falta, tá? Essa pessoa sente saudade de você Pensa demais em você Ela tem esperança Ela tem otimismo Que vocês ainda possam viver alguma coisa Tem um recomeço aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quer uma renovação na vida dela Ela está se conhecendo melhor Essa pessoa tem uma conexão com você incrível Pensa demais em você E você também pensa muito nela, tá? E essa pessoa tem muitos sentimentos por você Essa pessoa gosta muito de você Essa pessoa está passando por um momento meio complicado Ela está com uma possível depressão Está triste As coisas não estão legais pra ela E essa pessoa pensa sim em ter uma oportunidade com você Parece que ela está ao lado de uma pessoa Que ela não tem sentimentos E pensa demais em você Essa pessoa não vê a hora de resolver essa situação Ela está arrependida por ter se afastado de você Ela quer voltar pra sua vida Não demora E ela está chorando pelo leite derramado Ela pode sim estar com uma outra pessoa Porém só pensa em você Te deseja, pensa demais em você Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar com você Ela está muito decidida a entrar em comunicação Te procurar É uma pessoa que ela está no mental Ela te vigia e vem atrás de você Eu vejo aqui também essa pessoa Querendo estabilizar as coisas O pensamento dela é de voltar pra sua vida Tem muito desejo Tem muito amor Essa pessoa tem sentimentos por você Ela vai brigar por você Ela vai lutar Por quê? Porque caiu a ficha dela Essa pessoa entende que ela te ama bastante Ela tem muito desejo Ela está longe de você E essa distância está dando saudade Está fazendo ela se arrepender E ela vai se comunicar com você Eu vejo uma movimentação rápida Favorável Tem muita atração Ela agradece a Deus por ter te conhecido E vai voltar pra sua vida Porque descobriu que te ama Sabe que você é uma pessoa sincera Uma pessoa positiva Uma pessoa honesta E ela quer celebrar esse amor com você Essa pessoa pensa demais em você Ou seja, você está sim na mente dessa pessoa Você não sai da mente dessa pessoa Com isso a conexão de pensamentos é muito forte Essa pessoa entende que a verdade está vindo à luz Está tudo mais claro pra ela Sobre o sentimento que ela tem por você Essa pessoa estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você Não perdeu a esperança Vai trabalhar dedicadamente pra isso Vocês estão longe Não estão se falando Mas essa pessoa vai lutar por você E vai vir sim atrás de você Ela vai tentar equilibrar as coisas Muito legal aqui Pra quem escolheu a opção número 1 O que se passa na mente dessa pessoa Passa você 24 horas por dia Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Especialidade Amarração amorosa Pra quem escolheu a opção número 2 A pedrinha branca O que se passa na mente dessa pessoa Se você está na cabeça dela ainda Vamos descobrir aqui juntinhos 2 de copas 2 de paus Eita, eita, eita Vamos lá pessoal Peço a vocês que compartilhem o vídeo Marquem seus amigos Venham fazer parte da nossa família Tá bom? Vamos lá gente Essa pessoa Igor Eu ainda estou nos pensamentos dela Ela pensa em mim O que se passa na mente dela Gente O que se passa na cabeça dessa pessoa É simplesmente o sentimento De ter um compromisso sério com você Um namoro Um namoro Um noivado Um casamento Morar junto Ela quer ter uma estabilidade com você Aqui essa pessoa tem muito desejo Gente Essa pessoa te quer Ela está com o coração ferido Longe de você Ela está sofrendo Ela está sofrendo Está com dúvidas Está indecisa Ela pensa demais em você Você está muito presente Na mente dessa pessoa Ela sabe que ela está remando O barco da vida dela De forma errada Eu vejo ela em conflito Ela querendo corrigir isso Ela querendo tirar as barreiras Que impeçam ela De chegar até você Tá? Se a pessoa te ama Te quer Entende ela Que você é a pessoa Que vai dar equilíbrio Vai dar razão Ao relacionamento de vocês Você dá Você dá Você é Aqui é o relacionamento kármico Tá gente Se a pessoa Pensa demais em você Ela tem muita Vontade de estar com você É uma pessoa lógica É uma pessoa honesta Uma pessoa que pensa Em voltar para a sua vida E não demora Ela vai se comunicar De alguma forma com você Vocês não estão se falando Ou está muito falha A comunicação entre vocês Mas eu vejo essa pessoa Realmente mudando isso aí Essa pessoa vai te procurar Vai te mandar uma mensagem Vai te dar um sinal De vida aí Vai te dar um sinal De alerta para você Para ver como você está Para ela poder se aproximar Você é o mundo dessa pessoa Aqui com certeza É um relacionamento kármico Tá? Essa pessoa quer ter Uma plenitude com você Foi finalizado um ciclo ruim Aonde agora vai ser iniciado Um ciclo novo Esse ciclo novo Vai trazer sucesso Momentos felizes Vai trazer Parcerias ideais Em vocês aí Vocês vão voltar A ser mais amigos E o amor vai renascer Cada vez mais Aqui vocês tem Uma conexão De vidas passadas Tá gente? Aqui está muito Muito forte A conexão de vocês Provavelmente Aqui se trata De um triângulo amoroso Aonde essa pessoa Vai optar por você Tá? Porque ela te ama Ela que é você E você é o mundo dela Tá? Essa pessoa tem Muita saudade de você Essa pessoa Pensa em você Dia e noite Tá? Essa pessoa Não se declara Não fala Por medo Por insegurança Mas ela te ama Ela te quer E você está No caminho De vida Dessa pessoa Não combinou Com a sua realidade? Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e fazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Tá bom gente? Opção 3 A pedra Marrom Qual são os pensamentos Dessa pessoa? O que se passa Na mente dela? Vamos ver se ela Peça em você Mentaliza aí gente Ajuda Mentaliza E vamos descobrir Juntinhos Vamos descobrir Juntinhos O que se passa Na mente dessa pessoa Vamos descobrir Vamos lá Pessoal Pra quem escolheu Aqui a opção Número 3 Vamos ver aqui O que se passa Na cabeça Dessa pessoa Bom Essa pessoa Ela quer ter Um momento Feliz com você Ela quer colher Tudo que ela plantou Em relação a você Ela sabe Que ela está No caminho certo Ela sabe Que vai ter Um recomeço Pode demorar Um pouquinho Mas vai ter Um recomeço Eu vejo ela Trabalhando duro Por essa relação Para equilibrar Essa relação Essa pessoa Tem amor Por você Uma pessoa Que vai se dedicar Cada vez mais A amar você Essa pessoa Está passando Um momento Um pouco difícil Está chorando Muito Está triste Houve alguma Separação Houve alguma Perda E ela tem Muito medo De te perder Eu vejo ela Se rendendo Ao amor Que ela sente Por você Ela vai escolher Uma direção E a direção Que ela vai escolher Vai trazer benefício A ela Seja Ela vai sim Vim para a sua vida De uma forma melhor Ela está Ela vai sair Dessa situação difícil Que ela está E vai querer E vai querer um novo Início Com você Um início De início Ou um reinício Com novas oportunidades Com solidez Com uma manifestação De amor maior Um relacionamento Sério Que ela vai te propor Aqui Com momentos Muito positivos Com possibilidade De algo Bem legal Para vocês dois Essa pessoa Tem muitas opções Mas só você Interessa Ela Mais ninguém Interessa É essa pessoa Só você Essa pessoa Tem você Ela vê em você A oportunidade De um crescimento Tá Ela entende Que vocês juntos Podem crescer Podem fazer Uma família Eu vejo Uma evolução Para esse relacionamento Entre vocês Tá bom Aqui gente Tá muito legal Tá muito legal mesmo Essa pessoa Vai se comunicar Ela vai ofertar O amor dela Para você É uma pessoa Um pouco Um pouco infantil Às vezes Mas essa pessoa Vai se movimentar Porque tem muito sentimento Ela vai sentir Alguma notícia Importante Que vai Te deixar muito feliz Essa pessoa Gosta do seu poder De sedução Gosta de você Ela descobriu Que te ama Ela vai curar Esse coração dela E ela vai vir Para você Uma pessoa melhorada Gente Essa pessoa E você São relacionamentos De outra vida Essa pessoa Vai mudar Tudo que estava errado O momento É um momento Muito favorável Para um ciclo novo Tá bom É uma estabilidade O destino Está trazendo vocês Um para perto Do outro De novo Tá Aqui é um relacionamento Kármico Que vai Dar liga ainda Tá gente Pode demorar Um pouquinho Sim Mas vai ter Matrimônio Vai ter um relacionamento Aqui Gratidão Tchau 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 Tchau